Sabe, é você ter andado a minha moto rapaz, tem que colocar aqui, colocar combustível, entendeu? Não é só andar não, certo? Olha o papai aí, olha o capacete do cidadão. Ele acha que é lindo esse capacete, olha. É lindo? Fecha o capacete rapaz, o capacete tá aberto rapaz? Porraxa! O que rapaz? Aí é nave, viu? Lambretinha, pega a nave. Lambretinha, olha. Olha só, truta, só porque eu tô a dizer hoje. Trocamos aqui, ó. O esquema. Ah, vou empurrar agora. E empurrar o ar. Ah, 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 ah. Uh, ah, ah. Ah. Vamos aqui rapaziada, vamos fazer um videozinho aqui com o papai. Vamos almoçar, certo? Ah, vamos dizer hoje. Ah, tamo dizer hoje. Vamo ver se o videozinho vai ficar da hora pra vocês aí. Certo, mano? Sustou nas ideias aqui. Vamos ver aqui, tá vendo como está isso há pouco, tio? Vamos lá, vamos lá Olha o bagulho direito aí, tio Coisa linda, hein, tio A perna já bateu De novo, rapaz Cuidado pra não queimar o joelho Já queimou Já? Já Cuidado, rapaz Presta atenção Presta atenção, rapaz Entra aí, presta atenção A introvisou o panelão, tem que colocar uns desse aí aqui, ó Tá, isso é tudo certo, é só o que usam que usa É bom, é bom Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui a filmagem, ver se tá certo Pros cara ver, né, meu Os cara ver se tá boa a filmagem aqui Ó o escortinho, ó É escorte, rapaz É escorte, rapaz Onde ele faz a curva É, vamos aqui também Aí sim Rapaziada, depois vamos fazer um filme aí Desculpa aí, ó O vento entrando, certo? Vamos fazer um vídeo Como pilotar Sem embreagem, certo? Paro ali do outro lado Fazer um vídeo explicando pra vocês como trocar Calma Marcha nos tempos Desliga a seta, rapaz Desliga a seta Rapaz, vai direto Vê que a seta tá ligada Vai entrar pra esquerda 24 horas Acabou de placa, né, tio? Ah, essa aqui tem placa Ele ficou, tio No semáforo, ó, brother Porra, ele vem devagarzinho, mano Porra Gostou, né, tio? Vamos esperar ele aqui, certo? Esperar aqui no trampo da minha mulher Vamos esperar ele passar, né Será que ele vai fazer a volta ali, tio? Olha, e a baladinha que eu falei pra vocês Além de eu fazer vídeo esses dias, tio? Mó correria, brother, né? Montar equipamento Complicado, né, tio? Usando celulares e bagulhos Não sei se o videozinho vai ficar legal Mas estamos tentando fazer um videozinho certo Será que ele vai passar, tio? Hã? O farol demora pra caralho Por que eu aproveitei o farol? Ele tem motor e não usa, mano Andou devagar Buscando pra vida Essa moto dele aqui, tio? Eu falei pra vocês Ele usa pra vir almoçar Pra comprar pão Pão Comprar cigarro de vez em quando Entendeu? Não dá um rolê com o bagulho, brother Abriu o farol Vamos ver se ele passa Tá, vira Lá vem ele com o capacetão É É, mas é engraçado Ah, ele vai passar direto, mano Olha lá, ó Olha ele passando Cuidado com a Kombi Com bosa de domingo É só domingueira Certo, mano? Olha a branca de nevinha aí, ó Olha a traseirinha fina, mano É foda, né? Muito cuidado Olha, tá Vista Vista foda, mano É Nossa senhora Meu Deus do céu Olha, chegou, ó É, o velho Tá frenético, tio É Vai devagar com essa porra, caralho É, essa é legalzinha de andar, né? É, se apaixonou Olha lá, acerta ligada Vou fazer com vocês Vamos ver o que ele vai fazer Entrada de casa Vamos abrir a porta Você vê, você vê e já entra direto, né? Que a excessa bastante, né, tio? Não falei pra vocês, entendeu? Vou deixar a minha aqui? Não, foi pra dentro também Pra ela vai pro canto É, duas irmãs, né, tio? Antônio e branca de neve no bagulho Certo, irmão? Desculpa aí pelo áudio Por enquanto vamos assim Certo, rapaziada? É nóis, é nóis Estamos de abacate verde hoje Puta merda Abacate É nóis